Primeiras novidades no canal. Sei que novidades são essas. Que novidades são essas? Novidades, novidades. Ah, vamos aguentar, espera aí. Dentro... Vamos lá, aqui dentro. Opa! Aqui dentro... Ah, que passeiozinho. Pois é. Novidades no canal. É o sítio onde a câmara está. Pus a câmara no queixo agora. Câmarazinha aí no queixo. E... Estou a falar. Pois é. Duas novidades no canal. São estas as novidades que eu tenho. Pois é. Pois é. Não é assim umas grandes novidades, né? Mas... É o que eu tenho para agora. O homem ali está a olhar para mim. Para eu estar a falar. Parece um tonto, né? Peço desculpa se a qualidade do... De eu a falar não ficar boa. Mas... Eu não estou a usar... Eu não tenho microfone. Eu não tenho microfone. Estou a usar o... Coisa da máquina. Peço desculpa também se não falar muito. Mas... Não tenho o que falar. Não tenho o que dizer. Mas vocês aí... Quem assiste... Claro que é quem assiste. Pode deixar aí nos comentários... Algum assunto queira que eu fale. Qualquer coisa. Sei lá. Sobre a moto. Sei lá. Vocês é que sabem. Deixam aí nos comentários. Que é para me darem ideias para isso. Eu não sei... Estou para aqui a falar. Mas... Não tenho assim grande coisa para vos dizer. As duvidades são essas. Espero que gostem, né? Espero que gostem. Espero também que o... O ângulo da câmara esteja bom. Como vocês já devem saber... Vamos para a tua guia, né? A minha retina é esta. Peniche, ato guia, ato guia, peniche. E estamos aqui... Vamos devagarinho aqui a passear. Estamos a passear que é por causa do vento também no microfone. E eu quero que vocês moçam, né? Mesmo que eu não tenha muito para dizer. Vamos devagarinho... A passear. Vamos devagarinho... A passear. Que eu não sei se esta câmara aceita microfone. Se não... É uma coisa que eu depois tenho que ver isso. E quando tiver dinheiro. Também tem que ver isso. Também convém ter dinheiro, né? Não é só ver. E comprar. Não é só ver e comprar. Convém também ter dinheiro para as coisas. Não é só ver e comprar. Não é só ver o tempo. Não é só ver... Não é só ver. Se é ver. Pronto, é como eu vos estou a dizer, agora vou aqui cálbato, que eu utilizo o resto do caminho, que eu não tenho nada para dizer. Peço desculpas. Ando agora um bocadinho. Aplausos. 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 Ou seja, não há camidagem, portanto é normal que ela não ande muito com o vento. Não, não há camidão, portanto é normal que ela não ande muito com o vento. Não há camidão, portanto é normal que ela não ande muito com o vento. Não há camidão, portanto é normal que ela não ande muito com o vento. É isso, espero que tenham gostado, só queria mesmo dar estas novidades. E eu ainda não sei se ficou bom o áudio, portanto vocês já devem estar a pegar uma seca comigo aqui. Não há, vou acabar o vídeo por aí. Espero que tenham gostado. E a câmarim baseou toda por dentro, olha que bom. Tchau, pessoal.